Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero como sempre que sim, eu sou Renato Tchelian e bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda E antes da gente começar o nosso bate-papo, dois convites, como sempre, o primeiro, acabou de chegar, apareceu aí pra você, você resolveu clicar pra ver o que esse louco tá falando Não conhece a gente ou já assiste e ainda não é inscrito, se inscreve Clica aí no se inscrever, clica no sininho que tem do outro lado, que é pra você ser notificado cada vez que a gente sobe um vídeo Enfim, ajuda muita gente, primeiro convite feito, segundo convite Hoje eu tô com a ideia de a gente bater um papo rápido sobre, virei um bandista, vestiu branco, e agora? O que que muda? Topa conversar comigo sobre isso? Se topa, te ofereço uma carona, vambora? Legal, irmão, então vamos lá, você foi na assistência um período, você encontrou a religião de umbanda, você gostou, você se sentiu à vontade, você tomou coragem e pediu pra entrar E aí você vestiu branco Legal, e agora? O que que muda? Muda muita coisa Nossa vida, a sua vida não será mais a mesma Explico Vamos lá, você tem os seus afazeres diários, aí você pega, sai do teu trabalho, pois bem, vai pro terreiro, vai sem branco, fica lá sentadinho, vai, toma um passo e vai, bate um papo com o guia Acaba a sessão ou terreiros que liberam antes, você vai embora, vai pra casa Tá, mudou Agora, dia de gira, passa a ser um dia sagrado Todos os dias o são Mas o dia de gira é mais sagrado Então você deve se preparar, fazer um preceito de acordo com as normas da casa que você entrou O meu preceito, eu não como nada de carne, nada, nenhum tipo de carne, nem carne branca Não como pra não misturar vibração Meu entendimento e meu fundamento é esse, respeito todos os outros Porque funciona do mesmo jeito Óbvio, não tomo nenhuma bebida alcoólica, sem relação sexual e assim, tudo que mistura vibrações, tá meus irmãos? Não que seja picado ou coisa do tipo, já falamos sobre isso Tomo um banho de ervas, um banho de defesa Que eu antes de jogá-lo, eu potencializo ele, eu ativo ele Eu peço pra que esse banho seja abençoado pelas entidades, pelos orixás Que contenha nele aquilo que for de minha necessidade e de meu merecimento Que eu possa servir como um bom instrumento pra prática da caridade Que eu sirva sempre como um meio Enfim, ativo aquele banho, jogo e vou pro terreiro É o que você vai fazer a partir de agora Mudou, lembra? Roupa branca, roupa sagrada Alguns templos você só pode vestir o branco lá dentro Outro você já vai de casa vestido branco, não importa Também é regra da casa, deve ser respeitada sempre Legal Então roupa branca sempre lipinha, tá meu irmão? Então agora mudou, você não pode mais chegar em cima da hora Não pode mais chegar um pouquinho atrasado, não tem problema Agora você é médium de branco Agora você é uma parte integrante daquela comunidade Uma parte ativa Mudou? Chega antes Pelo menos uns 15 minutos pra que você possa entrar E já ir se concentrando, se desligar do mundo material Esquecer da tua vida Começar a entrar em oração, entrar em pensamento Porque aquilo já vai abrindo o teu campo mediúnico Já vai abrindo os teus chakras Pra um desenvolvimento Caso você não seja desenvolvido E vá desenvolver Já vai se concentrando Vai respirando Esquece a tua vida lá fora Já deixa se envolver pelos cheiros Pelas sensações Pelo visual Vai ter uma vela acesa Vai ter as firmezas lá no terreiro Teve a gira Acabou a gira Muitas vezes tem que limpar o terreiro Tem que passar um pano Tem que passar uma vassoura Tem que tirar as caixinhas Não importa O que quer que seja Esteja disposto a ajudar Se entregue a isso O trabalho de um terreiro de um bando Ele não começa quando começa a gira Ele não termina quando termina a gira Ele começa muito antes E termina muito depois Você se propôs a isso Eu acredito Que você teve uma conversa com o dirigente Onde ele te posicionou sobre tudo isso Se permita isso Faz parte do crescimento mediúnico do médio Não se negue uma vez dentro do terreiro A nenhuma função Suponhamos que você seja Um ministro do superior tribunal de justiça E você passa a vida inteira sendo servido Não sei o que Dentro do terreiro Somos todos iguais Então Não se sinta superior Não carregue em você Essa superioridade Vaidade Orgulho Prepotência Arrogância Não cabem para um médio de branco Isso Se você se permitir também Tudo é se você se permitir O próprio tempo Vai impedir Tirando de você E você vai ver que isso tudo é bobagem Mas No começo Se force é isso Não ache ruim Se tiver que passar um pano Não ache ruim Se tiver que cambonar Alguma coisa que você não goste de fazer Eu não sei Esteja disposto a aprender tudo Como for a gente passar Ah, mas falou errado o português Não importa Entenda o conteúdo Da mensagem Isso sim é importante Uma vez que você se propõe a vestir o branco O teu cotidiano também muda O que eu quero dizer com isso? Você não é um bandista só no dia de gira Você é um bandista todos os dias Sete dias por semana 24 horas por dia Dessa forma A nossa reforma íntima Tem que ser constante Tem que ser diária Em todos os momentos O que eu quero dizer com isso? Comece a se trabalhar Entre em oração A hora que você quiser No momento que você quiser Sinta o sagrado E assim Entenda que você Quis fazer parte integrante De uma comunidade Que trabalha com a mediunidade Em prol Em benefício dos outros Da gente também Dessa forma Se permita Perdoar Se permita Não ficar nervoso Se manter tranquilo Ah, mas é difícil Claro que é difícil E também não estou falando Que eu não faço Tá? Pelo amor de Deus Ai, nossa Meu irmão está perdoado Para Para, se eu tomo uma fechada Eu fico bravo É claro Mas nem por isso Acaba meio dia Tá? Então Vamos trabalhando A nossa reforma íntima No dia a dia Ninguém é obrigado Ninguém deve Ser melhor do que ninguém Mas você deve ser melhor Do que você mesmo Pois você Tem Um conhecimento Um pouco diferente Agora sobre a evolução O que mais? Estude Estude bastante Sobre a Umbanda Entenda Aprenda Sobre a Umbanda Caso O que você Ler Ou o que você assistir Aqui no YouTube Onde quer que seja Vá De encontro Ao que o teu dirigente Estivera falando O teu dirigente Estará certo E nós Estaremos errados Agora Se o que você Ouviu aqui Vai ao encontro Do que o seu dirigente Fala Perfeito Aprenda E viva isso Busque o conhecimento Teórico É fundamental Mas viva A prática É impagável Uma outra coisa Super importante Uma vez que você Se propôs a vestir o branco Também não virou O samba Do crioulo doido Não é assim Ah não Mas eu vou quando dá Eu vou se der Eu vou se der Não 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 A responsabilidade Do umbandista É um pouco diferente Dia de gira É dia de gira Você tem que estar No terreiro Pessoas passam A contar com você No terreiro Tá Ah mas aí Vai ter um evento Vai ter um bingo Vai ter não sei o que A gente vai pra cachoeira Você tem que ir Claro A gente fala de liberdade A gente fala Claro tem Mas Pô você se propôs Ninguém te forçou Ninguém te pôs uma arma Na cabeça Pra você entrar No terreiro Então se entrou Entra de cabeça Mergulha Eventualmente Não pode ir numa sessão Claro Acontece isso com todo mundo É normal Avisa o teu dirigente Haja corretamente Avisa E avisa de verdade O que tá acontecendo Tá Porque hoje em dia Com tanta mídia social Aí você liga e fala Pô tô doente Eu não vou Aí depois tá lá no facebook Foto sua Indo pra festa Indo pra show Entende Então responsabilidade E bom senso Chave Põe simples na cabeça Questões chaves Dentro da Umbanda O que mais Entenda Que a Umbanda É pra todos Mas nem todos São pra Umbanda Ninguém te falou Que seria fácil Virar umbandista Perfeito É recompensador É maravilhoso Eu não troco Por nada Nesse mundo Ah, entrei pra Umbanda Meus problemas acabaram Óbvio que não Claro que não Você vai ter dificuldade Você vai ter aperto Você vai ter perrengue Como qualquer um de nós Mas você vai se sentir Mais amparado Com mais força Talvez Pra passar por essas dificuldades E você vai passar a entender Que às vezes A tua dificuldade Que você julga Ser tão grande É pequeno É pequena Perto de problema Que você vai ouvir Lá no terreiro Então Uma letra de Calcutá Ela tem um texto lindo Que ela fala Dá-me alguém para amar Se eu tiver Passando fome Que Deus me dê Alguém com mais fome Pra que eu divida O pouco de comida Que eu tenho Se eu tiver Passando frio Que Deus me dê Alguém com mais frio Pra que eu divida O meu cobertor Com essa pessoa Então o que ela quer dizer Que ela não quer Ela quer sempre Conseguir enxergar O problema dos outros Pra ajudá-los Com você Com você vai ser a mesma coisa Todos nós temos problemas Em maior ou menor grau Mas nem por isso A gente se furta A essas duas horas Por semana Ou quatro Se for dois dias Enfim Não importa De esquecer A gente tiver A gente tiver Nossos problemas Põe numa gaveta Fecha lá Pra que a gente possa Ajudar e dar uma palavra Aquele que precisa Ouvir Perfeito irmão Hoje O nosso bate-papo Ele foi mais curtinho Foi mais rápido Mais dinâmico Porque assim A ideia é te passar Algumas instruções De quando você Topa virar umbandista De quando você aceita Quando você abraça A fé umbandista Tá? Então Pense muito Antes de querer entrar Antes de pedir pra entrar Num terreiro Conheça Outras casas É saudável Pra que você tenha certeza Que aquela casa É a casa que você quer entrar Tá? Uma vez feito tudo isso Refletiu Pensou Analisou Viu que é essa casa mesmo Que você quer entrar Manda bala Não tenha Não tenha dúvida É perfeita A religião é linda É maravilhosa Você vai se encantar Você vai se apaixonar Se apaixone mesmo Perdidamente Loucamente Viva a Umbanda Dito tudo isso Meu amigo Meu irmão Na descrição do vídeo Vai ter os recados de sempre O terreiro que eu frequento Nossas mídias sociais Nosso e-mail Nosso Facebook Enfim Vai estar tudo lá Pra você explicadinho Certo? Então Gostou do nosso bate-papo? Se inscreve no canal Caso você não seja inscrito ainda Deixa um comentário Deixa um like Aí Se achou que eu não mereço um like Assiste de novo Porque eu mereço sim um like E é isso Meu irmão Nossa carona está chegando ao final Um grande abraço pra você Obrigado por ter me ouvido Por ter aceitado essa carona Aceitado esse bate-papo Juízo Faça bom uso Faça bom uso Das informações que você recebe E multiplica Não tenha Dó de ensinar Aquilo que você aprende Certo? Um grande abraço Meu axé Meu saravá E até mais Amém